Slow down, slow down, vou embora Sonho na rede com você It's gonna be a lovely day Nos encontramos à noite, mas não me viu Ondas quebraram, os dias passaram Mas meu vento vai um dia alcançar você Como um sonho acordar e perceber Slow down, slow down, vou embora Sonho na rede com você It's gonna be a lovely day Slow down, slow down, é a onda Sonho na rede com você It's gonna be a lovely day We met one year ago Still got you on my mind But I'm gonna find what you do And what you say, so I never really, really know Did you feel my flow When I met you up na praia Don't you know Don't you know I gotta go Nos encontramos à noite, mas não me viu Ondas quebraram, os dias passaram Mas meu vento vai um dia alcançar você Como um sonho acordar e perceber Perceber Slow down, slow down, vou embora Sonho na rede com você It's gonna be a lovely day Slow down, slow down, é a onda Sonho na rede com você It's gonna be a lovely day Lovely day Lovely day, yeah Slow down, slow down, vou embora Sonho na rede com você It's gonna be a lovely day Slow down, slow down, é a onda Sonho na rede com você It's gonna be a lovely day